Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco como está funcionando os aplicativos de namoro aí nessa época do coronavírus. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A necessidade do ser humano de se conectar com outro ser humano sempre foi muito presente, né? Nessa época de coronavírus não seria diferente. As pessoas, elas acabam ficando confinadas e tem a necessidade aí de partir para um web namoro, né? De conhecer pessoas ainda que virtualmente. E o ideal é que este bate-papo fique somente no virtual por enquanto. Então, existem vários aplicativos aí como o Tinder, Happn, que inclusive falaram que aumentou aí a procura por pessoas nesses aplicativos, né? Porque as pessoas acabam ficando ociosas e tem essa necessidade de se conectar aí com o outro. Acredito que é interessante, né? Você conversar com outras pessoas é até bom porque um pode aí apoiar o outro nesse momento e começar aí uma amizade. E quando tudo isso acabar, por que não marcar de se encontrar aí em um local seguro, obviamente, né? Um local público, para continuar essa amizade que começou online. Eu acredito que nesse momento a gente tem que buscar coisas aí que vão nos trazer bem-estar. E se você tem essa necessidade de trocar ideia com outras pessoas, os aplicativos aí de namoro continuam sendo uma excelente ideia. Essa matéria eu li no Estadão, inclusive tem um rapaz que ele se encontrou pessoalmente com uma mulher que se conheceu no Tinder em plena pandemia e eles tiveram aí uma noite juntos, né? Então, o que você tem que avaliar é se vale a pena você correr esse risco. Esses aplicativos estão também emitindo alertas de saúde, né? Eles estão preocupados com aí o bem-estar dos usuários e estão informando aí a necessidade de higiene e também sugerindo que as pessoas se encontrem depois. Por enquanto, fiquem apenas no virtual e no web namoro. Tem uma usuária aqui que falou que a maioria das pessoas que ela encontrou no Tinder e no Ringe, eu acho que é assim que se fala, ainda parecia aberta a encontros físicos. A galera tá se arriscando aí. Um homem com quem ela conversou recentemente queria conhecê-la, mas sua família proibiu de sair de casa. Boa, boa. E tem outros aí que concordam prontamente em sair com ela quando ela fala sobre o interesse dela de sair, né? Ela fala, minha única razão de estar nos aplicativos são relações sexuais e isso não mudou para mim. Se eles estão dispostos a arriscar, eu também estou. A gente tem que entender que é um risco, né, que você está correndo. A relação sexual implica beijo, implica contato íntimo e você pode pegar o vírus, você pode morrer. Tem que valer muito a pena, né? O ideal é você aguardar toda essa pandemia acabar para então se encontrar com as pessoas, tá? Mas é uma forma aí de manter o contato virtual, porque também é muito importante neste momento você ter pessoas com quem você possa trocar uma ideia, pessoas assim que você tenha uma atração, até mesmo um pode ajudar o outro, né? É muito interessante neste momento isso. Óbvio que também você pode encontrar isso nos amigos, na família, é que são relações diferenciadas, né? Quando você conversa com crush, a intencionalidade é outra. Então vocês podem se apoiar mutuamente aí nesse caos. E depois quando tudo isso acabar, por que não marcar um encontro aí num lugar legal? Vai ser bastante interessante. Então os aplicativos nesse momento é uma boa saída, até mesmo para acabar um pouco com o tédio, né? Às vezes a gente está entediada demais, já assistiu filme, já assistiu série, por que não trocar ideia com outras pessoas? Não é mesmo? E você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Um beijão bem grande, tchau!